Galerinha, hoje recebemos aqui o professor Amaru, Antônio César Amaru Maximiano, ele que é professor sênior do Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, a FEA, também é coordenador do curso superior em Tecnologia de Processos Gerenciais da Faculdade do PSEG e também é um dos maiores especialistas em Administração e Gestão de Projetos do país. Amaru, muito obrigado por aceitar o desafio e estar aqui falando com a gente hoje. E para começar, a juventude que assiste esse canal basicamente tem um grande desafio e às vezes até mesmo a grande dúvida. A pessoa fala, eu vou prestar economia, eu vou prestar administração e no fim a economia está presente no nosso dia a dia, afeta o nosso dia a dia através de várias variáveis da mesma forma que a gestão. Para começar, Amaru, eu queria perguntar, o que é administração? Bom, primeiro, Haroldo, quero saudar essa juventude que é o público do seu canal, dizendo o meu privilégio, da minha satisfação de estar aqui e respondendo a sua pergunta, a administração, assim como acontece com a economia, ela existe em mais de uma dimensão. A administração existe numa vida pessoal nossa, a prática, nós nos gerimos, nós nos administramos, nós nos gerenciamos, nós cuidamos do nosso dia a dia, dos nossos recursos. Essa é a administração na prática. Isso acontece na vida pessoal, isso acontece na vida corporativa, isso acontece quando nós somos empresários, isso acontece no plano familiar, por exemplo, quando nós temos que estudar ou praticar o nosso orçamento doméstico. Então, Haroldo, a administração, em primeiro lugar, é uma dimensão da ação humana. Pensando nisso que você está falando, Amaru, qual que é a diferença, então, entre gestão, administração e gerenciar? Haroldo, todas essas palavras são equivalentes, uma é sinônimo da outra, porque todas têm a mesma origem. Essencialmente, é um conceito que vem dos romanos, o conceito de gerir, que é similar ao conceito de administrar lá na origem. E se nós entendermos a palavra, nós vamos entender o conceito e vamos entender a prática. Então, o que é que os romanos chamavam de administrar? Era o cuidar das coisas. E os romanos eram muito bons nisso. Os romanos eram grandes gestores. Os romanos inventaram muitas coisas, muitas instituições gerenciais que nos acompanham até hoje. Uma delas, por exemplo, é a divisão de um território em partes, que eles chamavam de províncias, como nós chamamos até hoje, que eram governadas por governadores, como nós chamamos até hoje. Então, a palavra governo, por exemplo, que é similar a gerenciamento, gestão, é uma palavra que veio para o latim através do grego. Ou veio do grego e chegou a nós através do latim. Mas, em resumo, todas essas palavras têm o mesmíssimo significado. Inclusive, a palavra gestação. A palavra gestação também vem de gestão, que é o cuidar de alguma coisa que está por vir. Então, a gestação é cuidar do futuro. Então, nós gerenciamos o futuro, assim como todos os nossos recursos. Mas, em resumo, essa gestão ou administração, ou gerenciamento, ou manejo, como se usa em agricultura, por exemplo, ou handling, que é o mesmo sentido, ou management, que vem do italiano pelo inglês. Todas essas palavras significam cuidar de objetivos e recursos. E isso é a gestão na prática. Quando você está falando de recursos, a economia, por exemplo, é a gestão dos recursos escassos. Então, qual que é a diferença entre a economia e a administração? Agora, pensando até naquela pessoa que está lá em dúvida. Ah, eu faço economia, eu faço administração. Então, agora aquela dica até para tentar orientar quem está nos assistindo. Bom, com a economia... Bom, deixa para eu dizer o seguinte, a administração existe, assim, na nossa vida prática, mas ela é uma disciplina. Por ser tão importante na utilização dos recursos na escala pessoal, familiar, social, a administração se sistematizou, se criaram conceitos, se criaram ideias, ferramentas técnicas e hoje a administração tem inúmeros, assim, ramos, administração financeira, mercadológica, administração da produção, administração de recursos naturais, por exemplo, e ela se transformou numa disciplina. Então, assim como acontece com a economia, a administração tem essas duas dimensões, pelo menos, a dimensão prática, estamos aqui nos administrando, inclusive, no nosso tempo, e a administração como um conjunto, um corpo de conhecimentos, não chega a ser uma ciência, mas chega a ser um conjunto de princípios. Com a economia, Haroldo, acontece a mesma coisa, existe em inglês, inclusive, existem duas palavras para isso, a economy, que é a economia do dia a dia. Nós, aqui na economia, nós somos agentes e somos, digamos assim, participantes, o que é a economia? Como você disse, a gestão de recursos escassos, mas a economia, na prática, ela é esse fenômeno de produção de riqueza, distribuição de riqueza, de valor que tem as coisas, do valor do dinheiro, inclusive. E em relação à economia, nós também, o que acontece conosco, dependendo de como se comporta a economia, nós nos gerenciamos de uma forma ou de outra. Se a economia está exuberante, digamos assim, nós temos muito emprego, nós não temos preocupação com a receita, porque o nosso emprego está garantido, etc., etc., nós tendemos a ser mais, digamos assim, mais, entre aspas, perdulares. Quando a economia, numa situação de crise como agora, nós tendemos a ser mais conservadores, mais econômicos, vamos dizer assim. Então, existe a economia como esse fenômeno prático que nos acompanha desde que os primeiros agrupamentos começaram a produzir riqueza. Mas a economia existe também como uma disciplina, uma ciência, e aí há economics, a ciência econômica. E a ciência econômica, Haroldo, é justamente a disciplina, você sabe disso, estou explicando aqui para nós definirmos um patamar para o nosso povo, para vocês que estão cansados de saber disso. A economia como ciência, ela procura interpretar esse fenômeno e, na medida do necessário, aí interferir, quer dizer, gerenciar a economia. Quem faz isso é o governo, é o governo que gerencia a economia. Nós não temos esse poder como cidadãos, nós somos aí, então, participantes. E o governo, então, pode decidir por mais intervenção, menos intervenção, política cambial, política fiscal, política de exportação, por exemplo, de tributação. E para as duas, digamos assim, vamos chamar de áreas de ação e conhecimento, administração e economia, existem essas duas vertentes, a prática e a disciplina. E aí vem as escolas, a educação. Como a gestão, a administração e a economia são muito importantes para as pessoas, as famílias e a sociedade, elas se desenvolveram como disciplinas e isso trouxe junto a criação das escolas, as escolas de economia e as escolas de administração. Para o jovem que está pensando em escolha de carreira neste momento, o que é que se oferece a ele quando ele estuda economia, ele vai ser um economista. O mercado de trabalho que ele tem é o governo, são as instituições transnacionais, tipo ONU, tipo OECD, que empregam economistas em larga escala, porque essencialmente são instituições focadas na questão da gestão econômica, ou trabalhar nas universidades como pesquisadores, ou ir para o mercado financeiro, mercado bancário, onde o espaço para as pessoas que dominam os conhecimentos sobre o comportamento da economia é um espaço bastante amplo e um espaço generoso. O jovem que estuda economia, hoje, assim como o jovem que estuda engenharia e mesmo o jovem que estuda jornalismo, dada a importância que a gestão tem em qualquer uma dessas disciplinas, então o jovem que estuda qualquer outra coisa, hoje, numa boa escola, ele vai ter um componente de administração. Os alunos de economia estudam administração, assim como os alunos de engenharia e até de medicina, jornalismo, estudam administração. Na USP, é um curso que é oferecido optativamente para toda a universidade e, de fato, em alguns anos, chegou a se juntar uma turma de alunos exclusivamente de outras unidades que queriam estudar administração, porque era importante para a carreira deles, era importante para negócios deles, por exemplo, o jovem que tem um pai que tem uma clínica e o pai quer que ele siga a profissão, mas profissionalize aquilo e esse jovem vai fazer algumas cadeiras de administração. Agora, o jovem que entra no curso de administração, da mesma forma, ele estuda economia, mas a carreira dele é diferente. Ele vai para uma carreira de gestão financeira, gestão de recursos humanos, gestão de marketing, tecnologia de informação, que não é bem o caso do economista. Então, as carreiras são distintas, mas há uma sobreposição entre elas. Então, não vamos confundir. Se você quer estudar administração, você vai estudar gestão e você vai se especializar por escolha própria ou porque o mercado vai levá-lo nesse sentido. Se você estudar economia, você vai ser um economista e vai ter atividades e uma carreira ligada a domínio de variáveis da economia. política. Mas o super-homem, como nós conversávamos aqui, ou hoje em dia deveríamos dizer a super-pessoa, né? O super-homem é aquele que fez um curso de economia ou engenharia e fez um curso de pós-graduação em administração. É um caso comum nos Estados Unidos, porque os cursos de pós-graduação, eles são não se dá tanto a ênfase, a graduação, como se dá aqui. A ênfase está mais no pós-graduação, né? E daí os MBAs, etc., que são muito frequentados por pessoas de outras especialidades. Pensando no que você está colocando, tem uma outra questão que eu queria que a gente falasse aqui, que é o seguinte. A própria escola da administração, ela é muito mais recente do que a escola econômica, né? Se você pegar os princípios da administração científica de Taylor, ali, aproximadamente, em 1914, e se você até olhar a Harvard, a Harvard Business School, por exemplo, surge também nesse mesmo período. E o que é mais interessante é o seguinte. Hoje, um quarto dos alunos de graduação nos Estados Unidos estão em áreas ligadas a negócios ou a administração como um todo. Aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Pensando nesse papel, até mesmo de uma escola bastante recente, e, além disso, de uma área extremamente importante no nosso dia a dia, a pergunta que eu queria colocar é o seguinte. De fato, o sucesso da gestão, ele está ligado ao bom desempenho de uma organização? E desempenho, entenda-se, produtividade, rentabilidade, de fato é isso mesmo que a gente deve avaliar? Não, sem dúvida. A gestão existe justamente para lidar com recursos de uma forma diferente como a economia lida. Porque a economia lida com macro-variáveis, embora tenha lá a parte micro. Mas a gestão, ela está ligada ao bom uso dos recursos. Numa situação assim de abundância, digamos, como foi o caso, por exemplo, da indústria americana depois da guerra, que teve um período de dificuldade depois daquela abundância. Você até hoje pode ver isso nos filmes de época, aqueles carros gigantescos, todo aquele aparato que tinha nas residências, muito diferente do que acontecia na Europa e no Japão. Então, a administração, ela tende a ser um pouco mais, digamos assim, condescendente. Mas quando você tem uma situação de crise, como era a situação no Japão e na Alemanha, e nos países europeus depois da guerra, a tendência é você buscar o máximo possível de rendimento dos recursos que você tem. No caso do Japão, aliado a uma cultura de economia por causa da escassez de espaço, inclusive, o movimento da administração foi muito forte. Surgiu então essa doutrina, digamos assim, esse movimento chamado modelo japonês. E todo o sucesso nos últimos, vamos dizer, 50 ou 60 anos da indústria japonesa, toda a riqueza que isso produziu, como nós podemos ver aí pela predominância do produto japonês, pela boa reputação do produto japonês, tudo isso aí é fruto de boa gestão. Na gestão, interferem variáveis que escapam ao controle dos gestores. Por exemplo, você pode ter uma empresa muito bem administrada, você pode fazê-la uma empresa de sucesso, mas um concorrente mais capaz, mais bem gerido, pode sobrepujar a sua capacidade gerencial. Então, é verdade, a gestão está associada a bom desempenho, com sete risparibus, quer dizer, se não tiver concorrência, se não... Só um parêntese, sete risparibus, ele roubou lá da economia, tá? É tudo mais constante. Tudo mais constante, quer dizer, né? Se você está administrando o seu negócio sem concorrência, sem dúvida, sem má intenção, sem corrupção, tudo isso, que isso faz parte da equação, né, Aroudo? Sem dúvida o seu negócio vai ser bem sucedido. Não tem negócio que resista, assim, a uma administração mal intencionada. Não existe, né? Pensando no que você está colocando, Amaru, tem um ponto que às vezes nos intriga, né? Por que os princípios da administração, eles têm uma difusão tão diferente entre setores, ou até mesmo uma aplicação que leve, de fato, a bons resultados? Um exemplo típico é, por que a administração do setor privado, ela em geral tende a ter resultados muito melhores do que a iniciativa pública, por exemplo? O que difere essa aplicabilidade dos conceitos da gestão tão diferente entre os setores? É justamente o tipo de circunstância que há, o tipo de circunstância ou há circunstâncias às quais a organização está sujeita. A empresa privada, se ela não se administrar bem, ela some. Se ela não, usando uma linguagem moderna, se ela não fizer uma proposição de valor que o mercado aceite, ela não vende nada, ela desaparece. Não vendendo, não tem receita. Não tem receita, não tem como pagar os custos. O setor público não tem esse problema. O setor público cobra impostos e ele não tem que prestar contas da maneira como ele usa os impostos. Veja o que acontece, por exemplo, na remuneração dos nossos políticos. Eles não têm que ser produtivos. Tem gente que nunca aparece no Congresso e está lá recebendo seus salários. Nós estamos pagando. Então, indiretamente, só aproveitando aqui, você está me dizendo o seguinte, quanto maior o nível de competição dentro dos setores, maior é o nível até de adoção das melhores práticas de gestão. Sim, sem dúvida. Quanto maior a pressão, digamos assim, a concorrência, quanto maior a escassez, por exemplo, quanto maior a escassez, mais importante se torna gerenciar. Você veja o que está acontecendo hoje com os estados brasileiros, sem recursos para pagar o funcionalismo. Isso é gravíssimo, Haroldo. Isso do ponto de vista social, do ponto de vista político, do ponto de vista gerencial, em resumo, é um desastre. Como é que você vai pedir ao seu aparato de segurança pública para trabalhar sem receber? Aos seus trabalhadores da saúde, da limpeza, quer dizer, tudo, todas as nossas necessidades fundamentais. Então, essa situação exige um gerenciamento de altíssima qualidade, porque essa situação tem que ser gerenciada. Nós não podemos simplesmente esperar que as coisas se resolvam sozinhas, porque isso não vai acontecer. Então, esse é um exemplo claro de problemas de uma magnitude tal que só podem ser resolvidos com gestão muito competente. E pensando nessa competência de gestão, o que seria um modelo de sucesso de gestão? Qual seria um benchmarking até de gestão que, para quem nos assiste, deveria falar, olha, esse é um exemplo de empresa a ser seguido ou este é um exemplo de gestão? Qual que é esse sucesso, esse land case que a gente poderia falar? Haroldo, vamos ter um raciocínio empírico. Quando eu quero dizer, olha, vamos pegar a realidade prática e não tentar fazer uma receita teórica, né? A realidade prática é que você tem empresas muito bem geridas. E aí a gestão, ela não é uma questão só de produtividade, não é, Haroldo? A gestão é uma questão de cuidar da base. Quem dizia isso já era o faial também, né? Você tem que cuidar da eficiência dos processos produtivos e, num nível mais alto, você tem que fazer a governança. Então, a governança te diz, eu vou por aqui. E a eficiência te diz, eu vou por aqui usando adequadamente os recursos. Então, algumas empresas são benchmarks, como você está dizendo, né? São benchmarks de governança e de eficiência. Hoje, hoje, eu quero dizer, já faz uns 40 anos, mais ou menos, o benchmark é a Toyota. A Toyota deu um exemplo para todo mundo. Ela criou o conceito de empresa de classe mundial. Porque a Toyota é justamente esse modelo de governança no topo e eficiência produtiva na base que tem mantido a Toyota como uma campeã das empresas. Junto com ela, as outras empresas japonesas. E hoje em dia, já há algum tempo, aliás, existe aquele princípio. Todo mundo quer ser a Toyota. Todo mundo quem? Todo mundo significa hospitais, significa empresas bancárias, bancos, comércio. Hoje em dia, você vai a um hospital e tem um mapa de processos na parede. E um mapa de processos nada mais é do que uma invenção da Toyota para acompanhar e medir e corrigir, consertar eficiência. Quanto tempo leva entre você chegar no pronto-socorro e ser atendido? Isso é um problema de eficiência produtiva. E grave, não é? Porque está cuidando do seu bem-estar, da sua saúde. Então, o padrão hoje seria a Toyota. Outras empresas do ramo automobilístico e do ramo hospitalar também, por exemplo, o Einstein, lá em São Paulo, é um caso também, são empresas que se destacam. Nós deveríamos estudar essas empresas. Porque na governança é assim, oferecemos o melhor serviço. Você quer ficar bom, você vai lá com a gente. Você quer ter um bom carro, você compra o nosso. Agora, nós estamos fazendo isso aqui com um tremendo nível de eficiência. Nem precisa estar ligado a lucro, porque no caso dos hospitais não é o caso. Mas você está ligado assim. Nós não estamos desperdiçando nada no nosso processo produtivo. Nós estamos fazendo isso sem perder tempo, sem perder materiais, sem perder esforço humano principalmente, sem perder potencial humano. Que legal desse exemplo que o Amaru está colocando. Você provavelmente deve ter levado seu carro na concessionária recentemente para fazer revisão. Se você olhar como estão dispostos os veículos e até os painéis de processo, seguem exatamente isso que o professor Amaru está falando. E para a gente caminhar para o fechamento desse vídeo, Amaru, como economista a gente gosta sempre de quantificar. Onde é que estão os valores de tudo isso que a gente está falando? E a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Como é que a gente consegue mensurar em algumas áreas alguns efeitos que são intangíveis sobre a ótica da gestão? Por exemplo, a motivação dos funcionários, ou mais do que isso. Como é que a gente consegue mensurar o layout? Como que está organizado até mesmo o chão de fábrica e o efeito que isso pode trazer para a organização? Então eu quero caminhar para essa pergunta para a gente fechar aqui a nossa discussão de como é que alguns pontos da gestão que são intangíveis a gente consegue mensurar e consegue atribuir um valor a isso? Na verdade, Haroldo, existem formas de medir a eficiência de uma maneira muito precisa. Por exemplo, se você disser estou fazendo 100 produtos por hora e o seu vizinho está fazendo 200 produtos por hora, você fala que eu sou mais eficiente, aliás, ele é mais eficiente do que eu. Só que dos 200 em uma hora, ele tem que jogar fora 130 porque ele faz mal feito. e os meus 100 são sem defeito. Então você é mais produtivo que ele. Significa o seguinte, quando você mede produtividade, você tem que considerar a taxa de aproveitamento. Quer dizer, quanto do que você faz não se perde. Esse é o indicador infalível. Então, os níveis de qualidade de produtividade com qualidade de aceitação, no caso da Toyota e das empresas bem geridas, é muito alto. Isso é perfeitamente possível de medir. Sem dúvida, isso se faz com gente. Isso não é produto apenas de máquinas, não é produto apenas de fluxo de trabalho. Isso sempre se faz com gente. Vem daí a importância que tem em todos esses modelos, a importância que tem as pessoas. E assim como existem modelos para lidar com produtividade, governança e tal, existem modelos para lidar com pessoas também. Existe aí o concurso dos melhores lugares para se trabalhar. É o lugar, é os lugares para onde todo mundo quer ir. É o lugar onde se paga bem, onde você tem uma perspectiva de carreira, onde você participa do processo de tomar decisões. É isso? E algumas empresas também são exemplares nesse sentido. Aqui no PSEG, por exemplo, nós tivemos alunos que ao longo do período em que eles fizeram o MBA, e defendendo o TSEG, tiveram carreiras maravilhosas. Tipicamente em empresas onde é melhor trabalhar do que em outras. Ou seja, assim como existem padrões de produtividade, de eficiência, de governança, existem padrões também de gestão de pessoas. Então, jovem, recomendação. Estude a economia ou administração, mas estude os dois. E procure um lugar para trabalhar onde você faça um trabalho do qual você goste, nas condições que lhe são mais favoráveis, mais satisfatórias. Vocês perceberam, para a gente fechar esse vídeo, economia e administração, elas andam lado a lado. Sem dúvida. E não tem como dissociar uma das outras. Não tem como. Por isso, Amaru, obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Aproveitando, essa fera vai estar aqui com a gente em outras vezes. A próxima vez que vai estar aqui, vai estar falando sobre métodos ágeis. E para a gente fechar esse vídeo, se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever no canal, dar um like e aproveite e corra lá no Instagram, que nós vamos fazer o sorteio de um dos livros do professor Amaru. Valeu, pessoal! Obrigado e até a próxima!